Fala galera do YouTube beleza beleza mais um vídeo do GXCM e hoje estamos aqui gravando mais um vídeozão para vocês a bordo da nossa Teneré equipado aqui com a nossa GoPro Heron 12 Black mais qualidade de vídeo para vocês e vamos falar aqui sobre Teneré 660 porque nós acabamos de bater aí a marca dos oitenta mil quilômetros rodado foco 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 oitenta mil quilômetros rodado Teneré 660 de zero a oitenta mil quilômetros na minha mão isso mesmo pessoal com muitas viagens viagens muitos passeios muitos KMs rodado Lembrando que essa moto ela é uma moto que eu não uso para trabalhar apesar de eu estar indo hoje com ela trabalhar mas essa moto não é para essa finalidade essa moto é apenas para lazer essa moto é para viagem é para off-road essa moto é um dos poucos luxos que que eu tenho na vida que é ter um veículo apenas para lazer e essa Teneré ela é para isso foi comprada para isso e hoje estamos aqui para falar para vocês do zero ao oitenta a oitenta e um mil quilômetros para ser mais específico tudo que rolou em todos esses anos com essa Teneré vamos lá de início quem não não acompanha o canal né quem chegou agora não sabe a trajetória da Teneré 660 com o Diego CM aqui no canal eu comprei essa Teneré zero quilômetro em 2016 em junho de 2016 comprei ela o que que eu fiz vamos lá problemas crônicos que a Teneré tem baixar óleo como que eu solucionei isso assim que a moto já saiu da loja eu tirei o filtro original coloquei um filtro molde espuma Lembrando que a molde espuma não não me paga não me patrocina mas eu já fiz muita gente aí no Brasil comprar filtro molde espuma e se você foi uma das pessoas que comprou o filtro de espuma porque eu indiquei já deixa aqui no comentário para a gente saber aí quem é que o dia que você me influenciou mas galera ó se você fez isso você protegeu o motor da sua moto porque a Teneré tá aqui ó com oitenta mil o motor está ó 10 vale muito a pena e continuando né já sanei esse problema aí para evitar a baixa de óleo né pessoal então nós eliminamos aí a possibilidade da Teneré 660 baixar óleo então já tiramos essa possibilidade se a Teneré não baixa óleo Olha que beleza sai para lá caminhonete tá me fechando aqui se ela não baixa tá óleo então beleza já não temos mais esse problema eu troquei o filtro né pessoal coloquei o filtro de espuma e fiz a vedação da caixa de ar com graxa branca se você não sabe como fazer isso como foi feito né tem um monte de gente que fez vídeo no canal mas o vídeo do dia que cm é um dos mais acessados aí que eu coloquei há muitos anos atrás quando eu fiz esse processo para fazer vedar então é só procurar aqui no canal dia que cm vedação caixa de ar que tem uma série de vídeos tem limpeza do fio tem manutenção tem muito vídeo mesmo sobre manutenção nessa moto que eu creio que pode ajudar muito vocês aí continuando né pessoal fiz isso né e o resto o resto foi só manutenção preventiva troca de pneu relação lubrificação de balança lubrificação de caixa de direção só essas manutenções básicas né troca né lavar de filtro sempre eu paro a moto aí lavo o filtro limpo lubrifico coloca no lugar filtro de espuma eu lavo quatro vezes lavei quatro vezes eu não coloco mais porque é a espuma começa a degradar né então não é bom arriscar ele pode quebrar pedaços e parar no motor é só isso pessoal resta moto nunca precisou é válvula mesmo eu levo no mecânico mecânico fala Diego não tá batendo não tá preso então não precisa mexer esse motor funciona muito redondinho pessoal outra coisa olha o que que o Diego cm usa nessa moto que olha você usa de a polêmica e sair tem uma coisa polêmica galera inclusive teve um amigo meu que falou quero mandar até um abraço para ele aí meu amigo Kelvin aqui de peuna ele falou cara você é a única pessoa no mundo que eu conheço tem internet 660 que fala que usa o óleo mineral até hoje a moto baixa óleo é isso mesmo cara por quê porque eu nunca troquei o óleo mas eu fiz todas as outras manutenções certinha né e como eu peguei a moto zero no carro então eu tive esse cuidado de não deixar ela né entrar pó lá arriscar o cilindro e tal aí baixar aquele pouquinho de óleo a moto não funde né pessoal mas baixa óleo incomoda e se baixar óleo e faltar óleo aí o motor funde não tem que ficar atento com isso aí mas eu continuo usando o óleo eu continuo usando o óleo é mineral 2050 e não trocam time que tá ganhando não se mexe e tá muito bom então troca o óleo a cada quatro mil quilômetros para não ficar aquela borra preta no motor tudo sujo né então eu prefiro trocar o óleo a cada quatro mil que tem galera que falei ah eu coloco o óleo que eu rodo até 10 mil beleza você roda mas o filtro com 10 mil tá um capo porque o motor produz borra mesmo o óleo vai queimar então se você usa um óleo sem sintético você roda até 5 mil eu uso mineral roda até quatro ó ótimo e é isso pessoal a com toda essa trajetória problemas mais sério que eu tive com a Teneré estourou o selo da bomba d'água estourou o selo da bomba d'água e aí eu tive que trocar o selo da bomba d'água só isso graças a Deus mais nada inclusive vocês que acompanham o canal aqui tem uma playlist aqui de uma de um tour que eu fiz pelo nordeste em 2023 em setembro com a minha esposa nós rodamos nove estados do nordeste isso mesmo pessoal nós rodamos nove estados e 999 estado total né nós rodamos aí todo o nordeste exceto Piauí e Maranhão foi muito bom fomos até Fortaleza Ceará e Teneré graças a Deus levou e nos trouxe de volta em segurança pastilha de freio que que eu uso aqui na Teneré galera eu sempre falei que eu revezo né tem gente que acha que marca para a marca boa só que eu não que que eu faço eu uso para saber se é boa pastilha de freio traseira estou usando diafrague Gold diafrague Gold uma pastilha metálica que você pode usar que o pessoal usa aí nas nas motos como F800 BMW S1000RR ou seja pastilha para moto pesada e eu uso aqui também na Teneré 660 pastilha de lanteira pessoal troquei a primeira vez com 70 mil é estou usando potenza agora semi-metálica não gostei muito da pastilha semi-metálica ela deixa o disco um pouquinho mais escovado do que a de que a a sintetizada porém essa pastilha freia muito bem pessoal a moto não teve diferença nenhuma de frenagem em relação à pastilha sintetizada a frenagem continua a mesma outra coisa que ela faz um pouquinho é dar uma escovadinha no disco ali o disco fica um pouquinho escovado aí dá uma 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 brilhadinha aí mas tá de boa tá de boa de resto tá tranquilo então não tenho que reclamar não tenho que reclamar tá tudo certo tudo bem graças a Deus maravilha galera vamos que vamos né o vídeo tá ficando um pouco longo aqui mas é só para deixar isso claro para vocês e se você que futuramente quer adquirir uma Teneré já tem alguns vídeos aqui no canal mas eu vou trazer um vídeo também sobre alguns detalhes pessoal e preço custo que você pode ter ao adquirir uma Teneré usada aí é bom sempre tomar cuidado beleza então é isso um grande abraço a todos se você chegou até aqui né assistiu até aqui né já deixa aquele like que é sinal que você o conteúdo né o assunto do vídeo agradou você então deixe seu comentário também é muito bom saber o que vocês pensam sobre a nossa os nossos vídeos a nossa ideia aqui e vamos falar de Teneré né pessoal porque Teneré é a protagonista do canal apesar da Serra Osso também ser protagonista aqui no canal mas o foco maior a Teneré é o que traz mais conteúdo para gente beleza então é isso obrigado a todos valeu valeu e até o próximo vídeo fui